Se você quer saber como ter uma vida minimalista e muito mais leve em 2023, nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas dicas para você construir uma mentalidade minimalista, uma mentalidade alinhada com o que é essencial, e como ter práticas no seu dia a dia que são muito mais alinhadas com o minimalismo. E aí, Minimo, essa época de ano novo é uma época de renovação. É uma época do ano que a gente repensa os nossos velhos hábitos e busca novas práticas, novos hábitos para conseguir conquistar aquilo que a gente sempre sonha, para ter uma vida melhor, uma vida mais leve. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te dar dicas práticas que você vai adotar aí na sua vida a partir de agora para que o seu ano de 2023 e todos os anos que estão por vir sejam cada vez melhores, cada vez mais magníficos, alinhados, claro, com o pensamento de se viver com o essencial. Como esse processo de construir novos hábitos e a gente romper com aquele tipo de comportamento antigo que a gente tinha, que era, ao nosso ver, prejudicial, danoso, enfim, que não estava satisfazendo a gente, e buscar algo novo. É um processo que leva tempo, que a gente precisa reconstruir crenças, reconstruir esses hábitos. É algo que é muito importante a gente estar sempre frisando essa nova forma de ver o mundo. A gente está sempre reforçando essa ideia. Por isso, eu quero te convidar para fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque assim você vai estar com frequência, consumindo o conteúdo que está alinhado com aquilo que você está buscando, esse desenvolvimento pessoal, alinhado com uma vida essencial, com uma vida minimalista. Então, se inscreva aqui, ative as notificações. E para quem já é mínima ou já está inscrito aqui no canal e faz parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, fica o meu agradecimento pelo carinho e por vocês estarem sempre acompanhando os vídeos aqui do canal. Então, vamos às dicas para você construir esse 2023 mais minimalista. A primeira dica, e a dica que é mais importante em todo esse processo, porque ela vai servir como um grande alicerce para tudo que você vai construir daqui para frente, é você ter a clareza de que o minimalismo, ele começa na mente. Ou seja, toda mudança que a gente busca no nosso meio material, no nosso meio físico, na nossa vida, nos nossos hábitos, na nossa rotina, toda mudança que a gente busca nesse sentido, ela começa dentro de nós mesmos. Ela começa com o convencimento, com a gente tendo o entendimento, a clareza de que aquilo que a gente está buscando, de que aqueles novos hábitos, que aquela nova visão de mundo, é a visão que a gente quer, que a gente entende como a melhor para a gente nessa fase da nossa vida. Então, você precisa ter isso claro. Por que isso? Porque o minimalismo, ele se posiciona contrário ao padrão de sociedade que está lá fora. Então, o minimalista, ele se comporta completamente diferente das pessoas que estão numa sociedade, vivendo de forma meio que automática, digamos assim. Então, o minimalista, ele vai consumir de forma consciente, ele vai ter clareza do que é importante para ele, sendo que as outras pessoas, elas não têm clareza do que é importante, o que é essencial, elas abraçam tudo o que podem, muito por influência do meio, da publicidade, da sociedade em si, como geral, das pessoas que ela convive. Então, as pessoas vivem muito no automático e respondendo aos estímulos. O minimalista, ele tem um posicionamento claro, ele atende primeiro as suas demandas genuínas, então ele tem clareza sobre essas demandas genuínas, e depois ele vai exteriorizar tudo isso, nos seus atos, nas suas escolhas, nos seus bens materiais, na sua rotina. Então, é preciso ter a clareza de que o minimalismo, ele começa na sua mente. Então, para começar essa jornada, a primeira dica é você ter claro que o minimalismo começa na mente. A segunda dica é uma dica prática e muito poderosa nessa jornada, que é você começar a praticar o minimalismo dentro da sua casa. Você fazer um grande destralhe em todos os cômodos, em todas as suas coisas, buscando entender o que é essencial em cada atividade que você desempenha na sua casa, em cada ambiente da sua casa, e desapegar de tudo que é distração, tudo que é excesso. Por que eu digo que essa dica é muito poderosa e ela tem que ser a segunda dica a ser seguida? Depois de você ter clareza que o minimalismo começa na sua mente, você precisa colocar a mão na massa e praticar. Então, eu digo que começar na casa é muito poderoso, porque você vê uma transformação física e uma transformação mental ao mesmo tempo. Você vê as coisas indo embora, então você consegue entender que você pode desapegar dos objetos, você começa a ter essa leveza, começa a se desprender, deixar de ser refém dos objetos. Isso te dá um poder nessa coisa de ter esse autocontrole, esse autoconhecimento se reforça dentro de você quando você faz esse processo. Então, é algo mental, psicológico muito forte. E também, à medida que você tira os objetos, você ganha espaço na sua casa. Você ganha mais tempo, porque você não gasta tanto tempo organizando, dando manutenção, limpando esses objetos. Você começa a ter uma vida mais leve, porque você leva menos tempo para organizar as suas coisas. Elas vão estar sempre organizadas, porque você tem o que é essencial. Você leva menos tempo para limpar a sua casa, assim você tem mais tempo para a sua família, para o seu projeto dos sonhos, para as suas coisas que são essenciais, ou mesmo para você relaxar. Então, praticar na casa faz com que você veja o benefício do minimalismo de forma física e de forma mental, de forma subjetiva e de forma objetiva, ao mesmo tempo e de várias formas diferentes. A sua casa é o lugar onde você acorda e você dorme todos os dias. É onde o seu dia começa e termina. É onde boa parte das coisas importantes da sua vida acontecem. Então, se esse ambiente não está do jeito que ele precisa estar para estar alinhado com a vida com o essencial, ou seja, só com os objetos que são essenciais para você, se esse ambiente não está assim e organizado, você não consegue prosperar de fato nas outras áreas, porque sempre vai ter algo que vai te atrapalhar, que vai te prender. E esses hábitos que você tem em casa, tem um ditado que diz, o que você faz em casa se leva à praça. Então, esses hábitos que você tem dentro da sua casa, você vai acabar replicando eles nas outras áreas da sua vida. Então, se você tem hábitos alinhados com o essencial, você vai replicar esses hábitos nas outras áreas. Por isso, é importante você começar pelo seu lar, pela sua casa. E fica uma observação. Se você já fez um processo de destralhe, se você faz destralhe com frequência na sua casa, esse é um sinal de alerta. Porque a partir do momento que você fica com o que é essencial, você para de destralhar, porque você já tem o que é essencial. Então, você precisa fazer, se você tem esse hábito de fazer vários destralhes, é um sinal de alerta e você pode estar se distanciando dessa vida mais leve. Então, você precisa fazer um grande destralhe, um destralhe efetivo, para sim avaliar tudo da forma correta, para ficar com o essencial, para dali em diante, você poder focar nas outras coisas. Porque se de mês em mês, de três em três meses, seis em seis meses, você precisar fazer um novo destralhe, você está adicionando algo na sua vida, ao invés de ficar com o que é essencial. Você está adicionando uma preocupação, algo que você tem que fazer a mais. E não é essa a proposta do minimalismo. Então, quando você tem o que é essencial, é claro que o essencial muda de um ano para o outro, de tempos em tempos. Então, talvez o que seja essencial hoje para você, não vai ser daqui a um ano. Só que vai ser um objeto. Uma coisa que você vai estar analisando diariamente, você vai estar olhando e você vai perceber, isso aqui deixou de ser essencial. Você vai pegar aquela coisa, tirar do seu ambiente e vai doar, vai vender, vai, enfim, reciclar. Entende? Então, o processo de destralhe, ele começa a inexistir, ele começa a sumir na vida do minimalista a partir do momento que ele faz um grande destralhe. E como eu sei que existe uma subjetividade muito grande no entendimento do que é essencial para você, isso muda de uma pessoa para outra, então é algo que é muito subjetivo. E como eu sei também que existem vários medos, várias construções de crenças que a gente teve a nossa vida toda, que faz com que a gente tenha medo de desapegar de muitos objetos da nossa vida, por N razões, por conta disso, eu desenvolvi o meu método de destralhe definitivo, que é justamente um método extremamente objetivo para você entender o que é essencial de forma objetiva, saber lidar com seus medos, usando a cartilha anti-medo do desapego. Então eu quero te convidar para conhecer esse método que está dentro do desafio Casa Minimalista no link que está aqui na descrição desse vídeo, se você quer ter esse processo de transformação intensa nessa virada de ano, nesse ano novo, para construir a sua vida minimalista em 2023. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, você clica lá e você conhece mais a respeito do desafio Casa Minimalista e do meu método de destralhe definitivo, tá certo? Vai ser um prazer estar com você e aplicar o método de destralhe definitivo cômodo a cômodo da sua casa até você conquistar essa vida mais leve, até você conquistar essa casa minimalista. Bom, mas agora a gente vai para a terceira dica, que é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Quando você começa a praticar, ver o mundo dessa forma, você fica mais alinhado com o que é essencial, você consegue ter uma mente extremamente mais leve. A dica é o seguinte, foque onde você controla. Foque a sua preocupação, foque o seu tempo, foque a sua energia nas coisas que você tem controle. Não gaste tempo, preocupação, energia, não gaste a sua saúde com coisas que você não consegue mudar, com coisas que você não controla, com coisas que são da vida das outras pessoas e você não consegue interferir. No máximo você consegue influenciar e olhe lá. Então foque nas coisas que você tem controle. Só para você ter mais clareza sobre isso, na vida a gente tem três tipos de coisas. As coisas que a gente controla, que é onde a gente vai focar. As coisas que a gente influencia, que é onde a gente até pode colocar uma pequena energia, uma fração pequena do nosso tempo, mas a gente não pode criar expectativas em cima das coisas que a gente influencia. Porque o que a gente influencia depende de outras pessoas e não só de nós mesmos. E tem as coisas que a gente não controla. As coisas que a gente não controla é aquele tipo de coisa que não importa o quanto de energia, de tempo, de preocupação você gaste com aquelas coisas, elas não vão mudar. Então você precisa entender que elas são do jeito que elas são e você vai viver da melhor forma possível com essas coisas, sendo do jeito que elas são. E você vai focar onde você tem controle, onde você consegue praticar ações, fazer ações e ter resultados diretos da sua própria ação. É ali que mora a tranquilidade, a paz, a mente mais leve e a felicidade. Porque se a gente foca onde a gente não tem controle, a gente se frustra. Se a gente cria expectativas onde a gente só influencia, a gente se frustra. Se a gente foca onde a gente controla, onde a gente sabe, se eu fizer isso aqui, eu vou ter tal transformação, aí a gente é realizado. Então foque nas coisas que você controla. Isso vai mudar o seu jogo completamente e você vai ter uma vida muito mais leve, uma mentalidade muito mais leve. A quarta dica é não seja um agradador. Não seja aquela pessoa que não sabe dizer não para os outros. Que alguém te convida para um evento que é um evento aleatório ou que você não tem interesse em ir ou que, enfim, você tenha algo mais importante para fazer. Alguém te convida para esse evento e você se sente socialmente obrigado a dizer que sim, socialmente pressionado a estar presente porque as pessoas vão te julgar e tudo mais. Então não seja essa pessoa que vai para agradar ou que está preocupado com os outros. Depois, também não seja aquela pessoa que quando alguém te pede um favor, você de imediato diz que não, beleza, vou te ajudar, sim, é isso aí, estamos juntos. E você vai lá, pega o seu precioso tempo, a sua energia e vai se dedicar ao projeto de outra pessoa porque ela simplesmente veio te pedir um favor. Seja uma pessoa que tem clareza do que é essencial para você e aprenda a dizer mais não para os outros e sim para você mesmo. Porque uma pessoa que te pede para você fazer algo que era competência dela, que era algo para ela fazer, ela pede para você fazer é porque essa pessoa está querendo usar o seu tempo a favor dela. Ela está sendo egoísta. Então você não vai ser egoísta se você disser não para essa pessoa e dizer assim, eu tenho um outro projeto, eu tenho algo para me dedicar, eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho que fazer tal coisa. Então seja uma pessoa que diz mais não para os outros e sim para você mesmo. Que dessa forma você vai viver uma vida mais leve e ser muito mais realizado, viver muito mais em paz. Por mais que seja difícil criar esse hábito, vale muito a pena. Na carona dessa ideia de você não ser um agradador, de você conseguir dizer mais não para os outros, vem a quinta dica que é você fazer uma boa gestão do seu tempo. Ou seja, você toda semana montar a sua agenda da semana, você ter claro quais são as atividades essenciais que você vai priorizar em cada um dos dias, qual é o horário que cada coisa acontece na sua vida, desde as atividades relacionadas ao seu trabalho, estudo, locomoção, até suas refeições, até o seu exercício físico, até o horário que você vai se comprometer com o seu parceiro, a sua parceira, com a sua família. Então você precisa ter tudo isso muito claro porque isso vai te dar tranquilidade, você vai ter clareza de que momento do dia, em que dia cada coisa dessa acontece e você vai saber que você está contemplando tudo o que é importante para você porque está ali na sua agenda, você fez um planejamento. E na hora de dizer não para os outros, vai ficar muito mais fácil, é só você dizer eu preciso consultar minha agenda. Você vai olhar a sua agenda e vai dizer infelizmente eu não posso te ajudar, eu já tenho um compromisso com tal coisa, eu tenho um projeto meu, eu já tenho outra coisa para fazer nesse momento. E dessa forma, você vai conseguir não ser um agradador e ter muito mais tranquilidade sabendo que tudo que você faz tem um dia e um horário para acontecer. Tudo que é importante para você estar ali já contemplado na sua semana ao longo dos seus dias. A sexta dica é uma dica que não podia faltar. A gente precisa falar sobre minimalismo digital. Então uma dica muito básica, mas que vale a pena você já começar a pensar para depois entrar mais nas práticas mais profundas do minimalismo digital, digamos assim, é você usar o digital de uma forma intencional. Ou seja, você tem um propósito numa rede social, você tem um propósito num site que você entrou, você tem um propósito toda vez que você pega o seu celular para usar a internet, você tem um propósito toda vez que você entra no computador para usar a internet, enfim, para jogar, para fazer qualquer coisa. você precisa ter um propósito muito claro, então tem que ser intencional, porque senão você vira um zumbi, você vira refém daquilo ali e vai zapeando de um lado para o outro, procurando novidades o tempo todo, compartilhando besteira com as pessoas, coisinhas bobinhas o tempo todo, enfim, gastando seu tempo, gastando sua energia, às vezes abrindo discussões em grupos de WhatsApp, abrindo discussões em grupos no Facebook, nas redes sociais, em comentários de postagens, porque você não tem claro o que você está fazendo ali e você começa a ocupar a sua cabeça com coisas que não são essenciais para você. Então use o digital de uma forma intencional, porque o digital tem sim muitos benefícios, o fato de a gente estar podendo se comunicar aqui sobre minimalismo, isso é magnífico, de eu poder usar essas ferramentas das plataformas digitais como meio de comunicação para levar o minimalismo e ajudar cada vez mais pessoas, isso é sem sombra de dúvidas magnífico, mas tem que ser utilizado de uma forma responsável, de uma forma intencional e não esquecer que a gente tem uma vida fora do universo digital e a gente precisa se dedicar a ela também, a essa vivência mais orgânica, mais natural, mais, sabe, essa experiência de carne e osso que a gente precisa ter com o mundo ao nosso redor. E a sétima e última dica é uma dica bem básica, bem simples, mas que é importante falar porque às vezes as pessoas se preocupam muito em objetos, em um universo digital, em minha mentalidade, mas é importante a gente falar também sobre a nossa saúde, que também está alinhado com questões sustentáveis, inclusive. Então, a sétima dica é simplesmente descasque mais e desembrulhe menos. Ou seja, tenha uma alimentação mais natural, né? Toda vez que você descasca, você está consumindo algo que é natural. Toda vez que você desembrulha, tira de uma embalagem, você está consumindo algo que foi, em algum grau, industrializado. Menos ou mais, mas que foi industrializado. Então, foque nessa alimentação que é mais alinhada com algo natural. Isso vai te trazer uma vida mais saudável. O seu organismo vai funcionar de uma forma melhor, vai te dar menos cansaço, você vai ter mais leveza, mais motivação, mais energia. Então, vale muito a pena focar nisso. Claro, atividades físicas em paralelo é muito importante. Então, busque fazer uma atividade física, coloque na sua rotina, lá na sua gestão do tempo. Tenha um horário para fazer exercício físico todos os dias. Isso vai fazer uma diferença absurda na sua vida. E a gente poderia estender, falar um pouquinho sobre vegetarianismo, veganismo, enfim. Mas eu acho que não é o momento é o momento de você dar os primeiros passos, aderir a novos hábitos para ter essa caminhada, essa jornada minimalista a partir desse ano e você intensificar essa vida com o essencial. Bom, além dessas sete dicas que eu acabei de te dar e que vão te ajudar nessa sua jornada minimalista em 2023, eu quero ir além com você. Eu vou te dar acesso, um acesso totalmente gratuito ao meu mapa da clareza do essencial. O mapa da clareza do essencial é uma ferramenta que eu desenvolvi para você conseguir identificar em cada uma das áreas da sua vida como que está essa sua vida com o essencial. Quanto que você já se desenvolveu naquela área. Como você está vivendo com o essencial mesmo em cada uma dessas áreas, dando notas, enfim, de 1 a 10 em cada uma dessas áreas e você vai ter essa clareza. Você vai conseguir justamente mapear cada uma dessas áreas e entender onde você precisa focar mais e onde você, por outro lado, já está mais desenvolvido. Então o link para você baixar o mapa da clareza do essencial de forma gratuita está aqui na descrição do vídeo. Então você vai baixar, você vai preencher conforme as orientações e daqui a 6 meses, 1 ano, você pode até preencher de novo para ver o quanto que você evoluiu em cada uma dessas áreas da sua vida minimalista. E isso é muito legal porque é uma ferramenta objetiva que faz você ter clareza de onde você precisa focar as suas energias. Bom, eu espero do fundo do meu coração que as dicas que eu te dei aqui tenham feito sentido para você, que elas tenham te ajudado de alguma forma e também que você tenha gostado do presente que eu deixei aqui no final para você do mapa da clareza do essencial. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar nessa jornada, tá certo? Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.